Olá gente, mais uma receita. Agora me fizeram um desafio a quebrar um tabu, porque todos só fazem receita com o sabão Omo. Então me pediram para fazer receita com outro sabão de marca, vamos dizer, inferior, mais barato. Tem pessoas que não tem condições de comprar um refio ou um frasco daquele de Omo. Então nós vamos aqui tentar fazer uma receita, uma multiplicação do sabão líquido. Eu tenho aqui, como me foi feito agora, eu resolvi aceitar esse desafio. Eu estava ali respondendo E eu tenho esse refio aqui desse sabão. Vamos ver se vai dar meio litro. Se der meio litro, ótimo. Então, nós vamos fazer hoje a multiplicação do sabão. Junto, vamos usar o outro, porque pediram eu me colocar outro. Porque sempre ouvem falar assim, Ah, você pode colocar uma marca inferior. Isso, aquilo. Ah, ela só usa... Oh, mas ela só... Eu não. Eu uso aquilo que eu posso, tá? Então tá aqui. Então nós vamos começar a nossa receita agora. Meio litro de sabão líquido de mercado, que não é o Omo. Certo, gente? Tá meio litro. Então aqui eu vou colocar 250 ml de água. Ó, a água tá fervida. Eu fervi, tá? E vou dissolver... E vou dissolver... Duas a três colheres deste sabão em pó. Vou até tirar essa bacia aqui e botar por lá. Tá? Pra que vocês possam ver. Eu posso até sujar aqui um pouquinho, porque eu não estava preparada, como eu te falei. Falou em desafio comigo mesmo. Então, vamos lá. Quero ver se você faz. Então... Opa! Caiu até de mancha. Já caiu até três, já. Desafio comigo mesmo. Quero ver se vai ficar boa. Até eu quero ver também, gente. E vou colocar aqui também, duas colheres de bicarbonato. Se eu achar necessário, eu vou colocar mais uma, tá? O meu bicarbonato, ele é assim, por isso que eu vim buscar aqui, tá? Eu não boto no frasco, não. Eu deixo ele aqui mesmo. Tá? Um pouquinho, que eu não botei tão generosa aqui lá. Como eu tô fazendo? Só iniciando uma receita, né? Que eu nunca fiz. Veio agora na cabeça? Então, eu falei, ah, não. Eu vou cair dentro desse desafio. Eu gosto do desafio. Então, aqui eu tenho 250 remédios de água fria. E aqui eu tenho a misturinha. Vamos botar um pouquinho no nosso surf, certo? Botar água. Boto o restante. E o restante da nossa água. Então, me desafiaram a fazer a multiplicação. Fazer com que ele ficasse na mesma densidade. Olha, vocês estão vendo aqui que ele tá grossinho. E sabe que o bicarbonato faz engrossar ainda mais. E a densidade dele natural é esta aqui, ó. Ó. E o meu tá até mais grossinho. Vocês estão vendo aqui? Ó, vou jogar até aqui dentro, ó. Não, vou jogar aqui que é melhor. Essa é a densidade do nosso surf líquido. E agora vamos ver o meu. Me pediram pra fazer o desafio. Eu fui desafiada ao vivo, online. Então, tá aqui. Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não coloquei absurdo de água. Não coloquei absurdo de bicarbonato. Não foi necessário eu colocar é... anil. Tá? como vocês mesmo viram. E está pronto. Nós fizemos uma multiplicação de um sabão líquido. que não é o homo. Me pediram pra fazer. Então, aqui eu vou engarrafar agora. Ele vai ficar mais grossinho. Quando fizer outra receita eu vou poder estar mostrando a vocês. Certo? Deixa eu colocar aqui para completar Então, nós fizemos um litro, nós fizemos a multiplicação, certo? Vamos tirar uma foto bem bonita e colocar no canal para você que me desafiou. Espero que você tenha gostado, tá bom? Então, gente, tá aqui, quebrando tabus, multiplicação do sabão que não é ó, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Multiplique bênçãos na vida de vocês. E eu vou mostrar a vocês como é que ele vai ficar ainda mais denso, porque com o passar dos dias, a tendência é que ele fique assim, que ele fique mais denso, tá? Por causa do bicarbonato, de sódio, tá bom? Então, um beijo bem grande para vocês, um beijo enorme, enorme mesmo, olha lá, peito um litro, tá? Se vocês quiserem, eu posso até medir aqui no medidor e tirar uma foto bem bonita para vocês, tá bom? Muito obrigada pelos likes, muito obrigada pelos comentários, tá? Pelas bênçãos que estão desejando pelo momento que eu estou passando, que eu estou com meu papai do Adói, né? Perdi minha tia, perdi meu tio mês passado, meu pai não suportou, meu pai agora caiu bem no Adói, mas Jesus está tomando conta dele, né? Então, eu estou assim, devagar, até com as receitas, tá, gente? Em respeito, em cuidado, né? Porque a gente precisa ter cuidado também com ele. Apesar de que eu nem tenho tanto trabalho assim, porque fica minha irmã, meu irmão, todo mundo junto, mas a gente fica em oração, a gente fica observando, ajudando o que é preciso, né? Quem ajuda até mais é meu filho que tem carro, que vai, dirige, leva, mas em nome de Jesus ele vai ficar bom sim, tá bom? Quero somente agradecer a vocês. Obrigada, obrigada quem me mandou esse desafio. Gostei muito, tá aí? Cumpri, você mandou, eu li, na mesma hora eu vim fazer, graças a Deus eu tinha aqui, eu fiz, tá? E vou fazer uma multiplicação maior ainda, já que vocês não querem só, agora que eu fiquei sabendo, né? Porque tem pessoas que não, não tem realmente condições, a gente sempre fica falando, homo, homo, veja, multi, cife, mas a gente não pensa, e aquela que não tem pra poder comprar, como é que ela faz? Aí ela fica triste porque não pode fazer? Não, não, vamos atender a essas agora também, tá, gente? Esse vídeo ficou um pouquinho falado demais, sei que vocês não gostam, porém, tem uma causa justa, tá bom? Beijão! Gente, deu um litro e ainda sobrou um pouquinho aqui, ó, na garrafa, tá? Então eu consegui, sim, eu venci a batalha, tá bom, gente? Eu consegui fazer, sim, a multiplicação. Beijão! E aí E aí E aí Obrigado.